Olá pessoal, olha essa questão que interessante, ela tem uma figurinha com só dois quadrinhos. O que a gente vê aqui? Um cara com uma latinha na mão, deve ser de cerveja, um boné, um bigodão, uma roupa meio esquisita, uma barrigona. E do lado, uma pessoa mais engomadinha, um senhor assim mais, parece refinado. E eles estão conversando, vamos ver o que eles estão falando. Olha esse primeiro aqui. Ain't no way y'all should be here. Gente, que coisa esquisita. Primeiro que começa com ain't. Ain't é algo que só se usa na fala, na linguagem coloquial. É uma forma de fazer uma negação. Tem até músicas que eu gosto muito que começam com ain't. Estava até cantando aqui na hora que eu li isso. Ain't no sunshine when she's gone. Por quê? Que ele fala assim, não tem sol, mas fala ain't, né? Se eu tivesse que falar isso de uma maneira correta, eu diria there is no, e não, ou there isn't, e não ain't. Então começa de uma maneira muito coloquial. Olha que engraçado, y'all. Vocês estão vendo que está faltando uma letra nessa palavra aqui? Should. Should não escreve assim, não é verdade? Você esteve na aula de verbos modais e sabe que está faltando um O aqui. Y'all should be here. Ain't no way y'all should be here. If ya... Ya... Será que é you que ele quer dizer? Don't speak English real good. Então, ele está falando alguma coisa assim, vamos lá. Não tem jeito de vocês, y'all, estarem aqui se vocês, a gente colocando com ya vocês, né? Don't speak English. Isso aqui a gente entendeu com certeza, né? Se vocês não falam inglês. E como? Real good. O que ele está dizendo aqui? Ele quer dizer bem, né? Bem pra caramba. Mas ele usou uma forma informal de dizer. Real e bom. A gente sabe que a gente não fala inglês good. A gente fala inglês well. Não é verdade? E é isso que vai diferenciar aqui o adjetivo do advérbio. Tem isso também na nossa aula de adjetivos e advérbios. Uma coisa é você... You speak well. Você não speak good. A gente fala bem e não bom. Então, esse cara está falando... Você não devia estar aqui se você não fala inglês muito bem. Mas ele não está falando inglês muito bem, não, né? Vamos lá. E aí, na segunda parte do quadrinho, o outro senhor aqui, né? Mais engomadinho, fala... Sure. May I suggest... Posso sugerir? Sugerir... You avoid... Que você evite double negatives. Olha só... Que você evite fazer negações duplas. And don't forget to use an adverb. E não se esqueça de usar um advérbio. Gente, olha como ele foi formal. Olha como ele deu dica de inglês pro outro sujeito. E aí você pode falar... Mas, Débora, eu não ia entender nada. Olha só que legal. Aqui tem uma palavra que é uma palavra que a gente usa apenas na gramática. Que é adverb. Adverbio. Você aí, na sua conversa com seus amigos, já usou a palavra adverbio pra algo que não fosse descrever alguma coisa da língua portuguesa? Eu imagino que não. Você conhece essa palavra, com certeza. No mínimo, você deu uma olhada aqui nos módulos da sala de estudo e viu que tem uma aula de adverbio. Portanto, você conhece essa palavra e sabe que ela tá ligada com a gramática. Então, aqui nesse segundo quadrinho, a gente vê que essa pessoa tem domínio da gramática. Afinal, ela está falando dela. Não é? O que parece ser meio paradoxal. Esse cara aqui que tá falando, vocês não deviam estar aqui, vocês não falam inglês muito bem. Ele tá conversando com alguém que parece falar inglês melhor que ele, não é verdade? Então, vamos lá. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e, assim, oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Com certeza, a gente viu aqui essa sátira. Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a Predominância do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão. Não é essa, né? A gente viu que no primeiro quadrinho a gente tem uma linguagem informal e, no segundo, a linguagem padrão. Mas não houve uma predominância. B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Poxa, essa é uma boa alternativa. Porque a gente viu que aquele cara que não sabia falar muito bem inglês ou que usava a linguagem de uma maneira muito informal, né? Cometendo erros, ele parecia intolerante com os outros. Dizendo, inclusive, ah, vocês não falam inglês muito bem, né? Então, essa aqui é uma alternativa adequada. C. A aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Bom, até podia ser uma questão de regionalismo, mas aqui na tirinha a gente não vê isso. E uma boa dica pra gente analisar essa falta de regionalismo é ver como é que os personagens estão vestidos. Será que tem algum indício de que um personagem é de alguma região específica dos Estados Unidos mesmo? Ou de algum país específico? E não tinha, né? Não tinha lá nada que caracterizasse, sei lá, o Texas ou um canguru mostrando que ele é da Austrália. Nada disso. Tinha apenas dois caras vestidos de maneira diferente, mas sem evidenciar um regionalismo. D. Necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Ai, professora, eu até queria, né? Queria marcar essa porque eu acho que aquele cara podia estudar um pouco mais de inglês. Mas não, gente. Ele só tá falando de uma maneira coloquial, né? Eu também, quando eu tô falando com os meus amigos, eu não falo um português corretíssimo. É, então, não é uma questão de estudar ou não o idioma, mas desse contraste e dele não ter tolerância com outras pessoas, dizendo, vocês não falam inglês bem. E é facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. A gente não viu uma questão predominante de sotaque, não é uma questão de regionalismo. E não parece que eles não se entendem, né? Ali houve um diálogo. Portanto, se a gente volta aqui na figurinha e vê, né? You don't speak, se você não devia estar aqui. If you don't speak English real good. Se você não fala inglês bem. Demonstra justamente a dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Já que o outro cara falava inglês muito melhor que ele. Não é verdade? Então, vou marcar a B e gabaritar. Então, vamos lá.